Juristas especializados em direito de família alertam que na pandemia, mais do que nunca, é necessário um contrato de namoro para impedir que espertalhões de ambos os sexos utilizem o termo ficar juntos, o tal namorido, mesmo que alternando residências para alegar união estável e tirar proveito. Com a separação, vem dor de cabeça que se pode e deve evitar. Sendo assim, enfatizam os especialistas. É melhor deixar claro qual é a relação em curso. O artigo 1723 do Código Civil, vale lembrar, considera a união estável como aquela que se torna pública, pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Considerando que na encrenca de uma demanda jurídica, não é só o ato de fazer neném que se ajusta ao objetivo de constituir núcleo familiar. Ouro no olho, mesmo que seus bens sejam modestos, não se iluda, documente um acordo, amar é preciso, bobear não. Por exemplo, príncipes encantados ou princesas, jovens, bonitões, que juram gostar de gente idosa, existem. Claro, entretanto, advogados experientes garantem que boa parte, ao terem que assinar um qualificado contrato, com o risco de perder mimos, agradinhos e não ganhar nada com o rompimento, perde a paixão na hora.